Carvalhão Torto fica situada no Conselho de Melas, centro geográfico da região do Dão. Música For more than 50 years our family has grown vineyards in this area of acres comprising the main regional grape varieties Turijica Nacional Tintaro Ries, Chen e Aufestede, that are cultivated under an integrated environmental protection regime in 2004. Depois de ter investido em uma unidade moderna vinificativa, nós começamos a produzir nossos próprios vinos, com o objetivo de três principais componentes, diferença, qualidade e ambiente. A comercialização começou no final de 2006 com o label Ginter do Cavalhão Dorot. Música 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 Legenda Adriana Zanotto